Baranda, baranda. Nossa, 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 deixa eu ir esse galera, deixa eu ir esse, deixa eu ir esse. Ai, acabou, acabou, pinei tudo. Ah, não, mano. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques, insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Abriu um caverna, abriu um caverna. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Uma arma. Olha, 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 olha. Calma. Calma. Meu Deus. Calma. Olha, olha a bomba. Calma. Vai, 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 pra esquerda. Oh! 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 O que é que é? Eu não consigo. Olha. É, questão de, de... O mapa é prática... Meu Deus, velho. Nossa, cara, essa piscininha aí, meu amigo. Que isso, mano? Que isso, mano? vem. Aqui quem é. Tem um cara mais. O que é isso, Sobol? Agô, mano Caramba Oxe, tava 5x2, 5x3 Sou boss, isso aqui é 1x1 Calma, exit, pensou em clutch Pensou em clutch, pensou em exit Que beleza Que beleza Que beleza Eu estou de mirinha Eu vou morar, eu vou morar Batei aí, bô O Kerrigan voltará pro Maus? Mano, eu acho que se o Kerrigan chegar perto desse time do Maus Aquelas crianças de 15 anos espancam ele Que nem eu se for no evento de Valorant Que vou ser linchado por 23 garotos de 12 anos Nossa Abriu, abriu, abriu Aqui que entrou, entrou Ué 2B, guys 2B Eu só fiquei com 3D pra mim Aqui acabou, velho Meio falso ainda, já era P Nossa senhora, não precisava Mais um B Mais um B Mais um B, mais um B 1RAMO 1RAMO 3B ou A? Vamo B, vamo B O Maus pega em... Quem tem que se fuder, né? Sempre é o Word Será que tem mais um B, mano? Tem sim sim Esse moleque é o da Beta Tô falando Que isso, Vavá Tem outra Tá da perícia Tem outra Que isso, Vavá Tem outra Caralho, Vavá Vavá do céu Vavá do céu Sério Mano do céu, velho Mano do céu Mas olha, se eu não acabasse Hoje minha live acaba duas e meia Se eu não acabasse essa live Duas e cinquenta Fosse na jacuzzi É jacuzzi que chama isso daí, né? Fosse na jacuzzi Ligasse aqueles negocinho Descesse a tela Ligando no Gal Ou no Michel Não sei o que vai transmitir O jogo do MIBR Só, velho Caraca, velho O Brasil é bom, velho O Brasil é bom Olha só Putz, grila, cara A gente ainda não sabe Muito bem usar Lerker plano B Caraca 5x3 Estamos jogando 1-1-3 Porra Porra Porra, brasileiro Morto 1 Aí a bomba Vou puxar com eles, rapazes Carinha, vamo, vamo, vamo Tá, tá, tem mal de falta Ah Flixei por cima do B Tá de falta um B Passa Flashbang Nossa, mano Peguei jungle Peguei jungle Tomou, hein Peguei CT longa Liga, 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 liga Nada, CT Meu Deus, C4 Meu Deus, C4, pô Acabou de subir no Smoke Acaba de cima Cabecinha O cara tá lá Eles não sabem que a gente tá sem ser quase Ct, ct, ct Vamo, porra, tomou na boca, velho Puts out one But BTN eventually emerges from behind And It's gonna be an even harder round Not only have they Lost control of the A bomb site They've lost the heavy hitting weapons The AWP Eliminated here All three players retaking from the same position We still have a smoke molly and two flashes here on Nexus But They've heard the save It might be contested to let us in fact finding Zello There's still a fair bit of time remaining here But Still gonna be saving, I believe The players have gone towards longhead That'd be perfect We could see a smoke land on the bomb Yes, there's limited time But look Late retake Oh, I love it There's no way that Nexus can win this Surely not And there it is The pandas, they take it Ah, it's brilliant The late retake Vocês acham que apareceu mulher no chat Eu tô gadando Pelo amor de Deus, né, rapaziada Eu não tenho nem tempo pra gadar, porra Não tenho nem tempo pra isso, mano Porra, eu acertei de novo Avisa! Avisa, mano As apostas Por gentileza Porra Aconteceu 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 Aconteceu, mas ninguém viu, rapaziada Vamos fingir aqui na moral Abuse 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 Abuse